Vai Flavinha, é luxo, valeu a raiva do carro galera, isso aqui é maravilhoso, olha o visual Olha isso gente, olha esse paraíso, olha isso, gostosinha galera Olha isso gente, olha a tonalidade da água, olha esse visual daqui de cima, olha que espetáculo Os pôles de sol mais famosos do mundo, é aqui em Raio do Cabo, olha esse espetáculo Cheguei, chegando galera, beleza? Aqui quem está falando é Roberto, do canal Roberto Mendes Estou aqui para trazer para vocês, olha, mais um vídeo gostosinho Hoje aqui no final de Cabo Frio, que é a praia do Foguete, divisa com praia do Pontal Praia do Pontal, que é a primeira praia de Arraldo Cabo E aqui a gente está bem na, bem mesmo aqui onde divide uma praia com a outra Sabendo que ali é praia das Dunas, ali na frente, depois praia do Forte Vou virar aqui para vocês Olha a tonalidade da água A água está transparente, com tons verdeado E essa praia aqui, ela é uma praia que o mar é bem agitado Olha lá, tem uma... Estou bem aqui na direção da bandeira vermelha Por quê? Aqui a corrente de retorno, que dá para ver claramente Faz espuma ali Vai fazer espuma aqui E aqui, olha como é que fica o meio Não faz espuma Vai fazer agora aqui só Só aqui Mas olha ali no meio como é que não faz Onda espumando para lá E onda espumando para o lado de cá E no meio não fica onda espumando Porque tem a corrente de retorno E ela leva lá para o mar Lá para dentro Está o tempo nublado Uma semana já com o tempo de chuva Chove, para Mas mesmo assim Tem algumas pessoas aqui na praia Essa praia, ela costuma não ficar cheia Muito raro Só quando está em alta temporada Tipo o período de carnaval, réveillon E uma vantagem aqui dessa praia Principalmente desse lugar aqui Para você chegar nessa parte que eu estou Você tem que entrar na Cancela 6 Quando você vem lá do centro de Cabo Frio Em direção a Arraial do Cabo A estrada de Arraial do Cabo É lá onde estão passando os carros Ali já é o pórtico de Arraial Que fala bem-vindo a Arraial do Cabo E você entrando na Cancela 6 Você chega aqui até essa praia Olha o diferencial dela aqui Aqui tem a Lagoa da Coca-Cola Ou Lagoa Vermelha O pessoal brinca, né? Chamando a Lagoa de Coca-Cola Exatamente por causa da cor Da água De fato ela parece uma Coca-Cola derramada Nesse imensidão aqui E às vezes essa água aqui Ela tem um evento da natureza Que ela enche muito Ela abre um buraco ali E joga essa água todinha direto para o mar Só que agora a maré está baixa Precisa de muitos e muitos dias mesmo de chuva Isso aqui é água doce, tá? Ela é marrom, se não me engano Por causa de algum mineral Que fica por aqui E deixa ela assim nesse tom E vira e mexe Isso daqui esvazia Aí daqui a pouco enche de novo Então é um mistério bem bacana E dá peixe Tem até uma moça pescando lá embaixo E aqui a tonalidade dela Então as pessoas brincam, né? É como o Lagoa da Coca-Cola Mas na verdade assim Ela nem vermelha é Ela é meio amarronzada Mas o pessoal também chama ela de Lagoa Vermelha Só que o intuito, galera O intuito é dar um pulinho lá em Arraial do Cabo Nós demos uma passada aqui na Praia do Foguete Porque é caminho Mas o intuito mesmo é a gente ir para Arraial do Cabo Vocês vão ver algumas imagens de lá Estamos aqui turistando por quê? O mineiro que está aparecendo nos meus últimos vídeos aí Ele vai voltar para o Rio amanhã Junto com a minha cunhada A Elisabeth Que está ali também E aí eu vim trazer eles para conhecer essa região aqui Que ele na verdade não conhecia A minha cunhada conhecia, mas ele não Mas a água está uma cor exuberante E está... A área é branquinha Como é que é linda demais isso aqui Poxa Sem sol Mesmo assim ela é linda Criançada brincando aqui Aí dá para você sair daqui Vai para o mar Do mar volta para a Água Doce Para tirar o sal É um espetáculo Esse daqui para mim O melhor cantinho da Praia do Foguete É esse daqui Que dá para você aproveitar as duas águas Mas partiu Vamos para dentro de Arraial do Cabo agora Lembrei Antes de sair daqui O porquê que é a Praia do Foguete Tem um foguete lá na frente Aquele Lá na frente tem uma caixa d'água Dizem que é uma caixa d'água Uma forma de foguete Vou botar a imagem aí agora Então essa imagem aí Ela exatamente foi dada a origem Para a do foguete Por causa exatamente dessa imagem Que é uma Acho que é uma caixa d'água Que fizeram Acho que se não me engano No quartel da Marinha Que tem ali na frente Eu não vou lá Porque é um pouco distante daqui E para lembrar também Que dá para você fazer churrasco aqui Você pode trazer sua churrasqueira Fazer churrasquinho É um local que A princípio É permitido Mas não se esqueça gente Poxa Leva tudo embora O que for de lixo Não deixa que não Vamos zelar por esse espaço aqui Para que depois você volte Outras pessoas Seu próximo vem aqui Usufrua do espaço também Com limpeza Dá até tristeza O cara que ser porcalhão E sujar um lugar lindo desse Então É isso Pode fazer churrasquinho aqui sim Já fiz aqui várias vezes churrasco Várias E partiu Agora sim Arraial do Cabo Eu estou na divisa aqui Vai ser um pulo Fica de olho aí Que eu já volto Então Chegando em Arraial do Cabo Agora Eu tive que botar esse óculos Homenagem Ao Bruno Do casal Viking Aí ó O óculos e homenagem É ele galera Eu cheguei em Arraial do Cabo Tive que botar esse óculos aqui Então Cheguei aqui no letreiro Onde fala aí Onde está escrito né Eu amo Arraial E aqui ó Esse amo Arraial Ele fica Depois Do pórtico De entrada ali De Arraial do Cabo Ali que é a entrada Quem vem de Cabo Frio Para dentro De Arraial do Cabo Beleza E é isso Partiu E agora nós vamos Entrar Para as praias Mais lindas do Brasil Galera Acabei voltando Para deixar vocês Bem informados Vocês podem estacionar aqui Mas no máximo 20 minutos Se não É sujeito a multa E guincho Você pode parar o carro Aqui O pórtico Está aqui É bem O estacionamento Você vem de Cabo Frio Ali Você entra A direita Exatamente Antes de chegar O pórtico Tem esses cones Aqui ó Sinalizando Ou você Segue né Se quiser ir Direto para Arraial Lá para dentro Ou Você Vem aqui para o estacionamento Show né Arraial do Cabo E eu aqui na divisa Vamos que vamos Então galera Chegamos agora Na primeira praia De Arraial do Cabo Assim que chega na cidade Essa é a primeira praia Que é a continuação Da praia do Forte Que fica lá na pontinha Para trás De onde eu estou gravando Aqui E Essa praia famosíssima Que é A praia da Coca-Cola Ou a praia Vermelha Galera Olha isso Primeira praia De Arraial do Cabo Praia da Coca-Cola Aí ó Que beleza de água Olha isso Aí Agora voltando tudo E falando a verdade Fala galera Cheguei aqui agora Na primeira praia De Arraial do Cabo Essa praia aqui Agora você pode É Na verdade A única liberada Para você fazer churrasco Em Arraial do Cabo Você pode fazer churrasquinho Aqui debaixo Dessas casuarinas Aqui Agora A primeira praia De Arraial do Cabo Praia do Pontal Exatamente É essa mesmo galera É Falei brincando Vou deixar o vídeo Porque foi uma forma De brincadeira Referência A Lagoa da Coca-Cola Que tava ali atrás Que eu mostrei pra vocês Comecei o vídeo Lá pra baixo Ali é chamada Praia da Curvinha Que é a divisa Da Praia do Foguete Com a Praia do Pontal Ela faz exatamente Uma curvinha Assim Ela faz uma ponta E faz isso Aí vem pra cá Dali pra cá Começa a Praia do Pontal Que vai até ali o morro Só que infelizmente Isso daqui Gente É Maré vermelha São algas Que Vira e mexe Tem isso aqui Pela região E Infelizmente Tá estragada Praia hoje Não dá pra entrar Tem ninguém Na água Ninguém Pior que eu trouxe a família Pra ficar aqui Achando que a água Tava limpa Como eu vi Que a água Toda lá de Cabo Frio Tá limpa Calculei que aqui tivesse Mas infelizmente Deu ruim Galera Deu ruim Não dá pra entrar Não tem como E não tá só na beirinha não Tá lá pra baixo Então Porque tem vezes Que as vezes aqui na frente Tá E aí Tipo Dez metros depois Já não tem mais Essa Lagoa Vermelha Só que hoje Tá demais Hoje não dá mesmo Vou lá em cima Fazer umas imagens Pra vocês Pra vocês verem lá de cima Apontando pra praia aqui Ó A família que tá sentada Na cadeirinha Mas já já Vamos ter que sair fora É As famílias aí Tão só fazendo churrasco aqui Muita gente fazendo churrasco O cheirinho aqui Tá demais Olha lá A galera ali Toda no churrascão ali E eu vou lá em cima Fazer umas imagens E volto A cunhada aí Se despedindo Da região dos lagos Que tão indo embora amanhã E é isso aí É galera Deu ruim Em Arraial do Cabo Primeira praia De Arraial do Cabo Tá assim Uma das praias Mais cristalinas Infelizmente Nada de banho Hoje Ninguém na água Praticamente também Ninguém na praia Essa praia aqui Você costuma ver tartaruga Direto Andando por aqui Andando não Né Nadando E infelizmente Hoje Deu ruim Deu ruim Arraial do Cabo Eu criei a expectativa De parar nessa praia Hoje com a família Vou ter que ir embora Tem que partir Pra alguma outra praia Poxa Triste Vou até a pontinha Lá do deck Lá Onde tem Pessoas pescando E turistando O pessoal tá só turistando mesmo Passeando Mas entrar na água Infelizmente Não dá Aqui ó Tá até aqui ó A distância que eu já andei Da beirada da água Até aqui tá escura Chegando então Na ponta Do pontal É Praia do pontal Eu tô na ponta Do pontal Aqui ó Aqui já é a água Eu tô na pontinha Aqui do deck Tartaruga Muita tartaruga Aqui nessa região Olha a água Como é que tá bem marrom Até aqui Ela tá marrom Ali aqui Grandona Aqui Isso aqui Ali Uma grandona Aqui Olha o tamanho Daquela ali Caraca Uma tartaruga gigante Galera Aqui Caraca Muito grande Aqui na pedra Às vezes ela Sobe a cabeça Ali ó Tá ali na pedra Aqui Aqui na pedra Ali ó Essa é grande Aqui Ali Ali Olha o tamanho Gente Tem muita tartaruga Aqui Aqui Vai subir Desceu de novo Ela tá aqui nessa Nessa água mexida Aqui Show No entorno dessa pedra inteira Aqui No entorno dessa pedra inteira Dá muita tartaruga E tem mais umas duas pra cá Três Minha filha tá dizendo Que tem mais três Tem ali e duas aqui Ah tem duas pra cá Ah é ali Outra ali Que bonita Aqui ó É porque vocês não devem estar enxergando pelo vídeo aí Porque se confiar Ah é as duas ali As duas juntas Aqui ó Aqui E uma pequenininha ali Aqui Uma pequenininha Não né Aqui não É ali É ali então Ali Afundou Aqui Boiando Aqui ó Muito linda Gente O pescador pegou um barato Olha o tamanho dele Ele engoliu Ele engoliu Ele engoliu um anzol Ali é o cara de gato mesmo Ele é o cara de gato mesmo É Ele é o cara de gato mesmo É Olha aí ó É uma peixe de arara igual o moço O outro moço aqui ó Pegou o peixe voador Galera Olha aí ó Esse é o peixe voador É Até bonito É bonito Voltou É Tirar potinho do bicho Não vale a pena Show Isso que é pescador brabo Aquela piada aí A cabeça está abaixo Caralho Que lindo Meu Deus Show hein Aí Maneiro Tem que cuidar só com esse carãozinho Pode ir Vai que vai Ó Aí Mandou bem E muita tartaruga Está dando muito peixe E muita tartaruga aqui gente Muita Mas muita mesmo Olha ali Mais uma aqui ó Aqui é o ponte delas É Acho que é o mar de ano Que acho que elas ficam comendo algas né É Que ficam grudadas aqui nas pedras Elas se alimentam de água viva também Mas muito legal Muito legal Aí Top Vou fazer uma imagem lá de cima Mostrando aqui pra vocês E agora aqui ó No Pelo iniciozinho aqui do deck Uma trilhazinha que tem aqui Tem uma trilha maneiríssima lá pra trás E esse pedacinho de trilha Pra você ver esse visual aqui ó Isso aqui é muito lindo Com o sol fica mais lindo ainda Com a água limpa Fica exuberante Mais perfeito ainda Aí Que cenário De filme hein Aí Aqui é melhor do que você O canal do Roberto Mendes É melhor do que você assistir qualquer filme As vezes o vídeo fica longo Mas as vezes você para pra ver novela Filme Dura duas horas Você assiste Canal do Roberto Mendes Você tem que assistir também Aqui acaba virando um filme também Olha que imagem linda Aqui ó Aqui é o filme da vida real Por que? Porque quem vem ganha Quem não vem perde Quem assiste ganha Quem não assiste perde É não tem jeito Eu tenho que ficar falando isso Eu sou repetitivo porque É o jeito É a vida A vida é essa O canal do Roberto Mendes É belo Um belo é um belo É isso aí Tô com a Sofia E o Anderson aqui Muito gente boa Já me parou aqui ó Ih eu sigo o Casal Vic E tal São gente boa pra caramba Tô aqui na barraca do meu amigo Deixa eu chamar ele aqui Fala aí Anderson E aí Beleza Tudo jóia 100% Eu conheço essa praia aqui gostosa pra caramba Muito boa Hoje infelizmente tá com essa maré vermelha aí É natureza É natureza É verdade Mas atrapalha os amigos aqui ó Do comércio aqui pô Aí ó Que beleza Qual é teu nome meu camarada? Ele é o dono da barraquinha aqui ó Só você vir Essa tendazinha amarela Escrito Devaça Mais ou menos uns 200 metros aqui da curva Do final da praia Ó Cadê o que? O Salva Vida? Ali A tenda branca Ah é a tenda branca aqui ó Do Salva Vida aqui E agora minha amiga aqui ó Ali ó Ó Eles tão com vergonha gente E agora falar Falar com Qual é seu nome meu camarada? Valdeci trabalha com Raimundo Raimundo galera Raimundão aqui Famoso baiano Raimundo Nonato não Raimundo Batista galera O Nonato foi por minha conta Por causa do Professor Raimundo Da escolinha Mas vamos lá Então você vai apresentar o teu estabelecimento Vai dizer o que que tu vende aí Qual é o carro chefe assim Aquele que mais bomba aqui Fala Caipirinha, caipifruta Vários petiscos que a gente tem aqui Ah tem petisco também Ah então não é só bebida não galera Eu tô vendo aqui ó Petisco Petisco É o que? Batata, peixe também Peixe Camarão Então a caipirinha Vamos lá A caipirinha é o que mais É o que mais sai aqui Caipirinha E qual a comida que melhor sai aqui? Churrasco Churrasco misto? Ih galera A partir de quanto churrasco misto? Ó Estamos em janeiro do ano e vinte e quatro Cento e vinte reais? A partir de cento e vinte A partir de cento e vinte Dá pra quantas pessoas? Quatro pessoas De quatro a seis pessoas? Ó A porta voz dele Que é o braço direito dele Ela tá com vergonha Ela tá com vergonha Mas é ela que tá anunciando aqui ó Por trás dos bastidores Ela que tá anunciando os valores E a quantidade de pessoas Mas galera Então é isso Brincadeiras à parte aqui Que é sempre bom a gente brincar Que é uma brincadeira sadia Mas aqui É só você procurar essa barraca aqui Próximo à tenda do Salva Vida aqui Meu amigo Raimundo Valdeci E a? Dejane Rejane? Dejane Dejane galera Aí a Dejane aí ó Aí vai ser um prazer Então galera Só vim procurar eles aqui É um luxo Um dia eu vou parar com calma aqui também Pra dar uma força aqui E tamo junto Manda um abraço pra galera E chama a galera pra vir Vem Vai ter lagosta no carnaval tá? Lagosta no carnaval? Que que é isso papai? Ai Vai ter lagosta Lagostinha que beleza Lagostão vai ter Lagostão? É eu falei lagostinha não Lagostão Então a barraca aqui do meu amigo Raimundo É uma barraca gostosinha galera Que luxo Valeu meu camarada Tudo de bom aí Um abraço Felicidade pra vocês aí Vendam tudo Arrebenta Sucesso aí carnaval Verão Baixa temporada O ano todo Tamo junto galera É isso aí Valeu valeu rapaziada Abraço Despedindo da Praia do Pontal Olha aí que maneiro O passeio de bugre aí Que que faz com as pessoas Que maneiro Botou a mulher no teto Pra tirar foto com ela lá Que show galera Aí o passeio de bugre Vem até aqui Aí ó Saí de lá com o pessoal da barraca Gente finíssima A gente riu muito Riu muito galera Muito bom Aqui é a Praia da Curvinha Que o pessoal fala né Mas já é a divisa aqui Aqui já é a raio do cabo E Praia do Pontal Daqui pra lá Partiu agora de fato Próxima praia Porque ali o pessoal da barraca ali Pediu pra eu filmar eles ali Na verdade eu me prontifiquei né Eles falaram Você grava pra onde? Falei pro Youtube Aí eu falei Vou gravar vocês aqui Aí liguei a câmera aqui pra gravar eles Sensacional Partiu Olha lá Passeio de bugre aqui também a luz Tem passeio de quadriciclo Top Se quiser fazer esses passeios todos galera Bugre Quadriciclo Passeio de barco Mergulho Fotos E filmagem também Procura aí Casal Viking No Youtube E chama eles lá Põe nos comentários Que lá no próprio vídeo deles lá Eles põem No primeiro comentário fixado Eles põem o telefone deles de contato Se quiser fazer esses passeios todos É só chamar eles Beleza? Me despedindo então da praia Valeu Porque eu parei o carro aqui pra trás galera Fui Estacionamento aqui tá É valor Cobrança de 20 reais Mas eu tenho um amigo aqui Eu parei em frente a casa do amigo Eu não paguei nada Estou na casa do amigo aqui Tamo junto Saindo da praia do Pontal Estou indo em direção Pra dentro de Arraial do Capo Você sai do estacionamento Você pega pro lado esquerdo E você sai diretamente nesse trajeto aqui Com essas árvores lindas Só que eu te digo o seguinte Eu te digo o seguinte Se você vier pra cá Quando voltar pra sua cidade de origem Vocês tem que refazer o amortecedor de vocês Porque não é brincadeira não É muito buraco Olha que caminho lindo Trouxe a câmera de novo Estão trabalhando o carro Mas olha o sacolejo galera É muito buraco Muito buraco E não tem saída Por onde você vai Aqui não tem asfalto Tudo esburacado Muito complicado mesmo Vale a pena vir pela beleza Mas se prepara pra depois refazer a sua suspensão toda Aqui ó Olha isso Estou chegando lá perto da pista Valeu Cheguei pessoal É na praia grande Linda demais Fim de tarde Viemos aqui pra ver o pôr do sol Vamos ficar aqui até o sol se arriar Nós íamos dar um pulinho na prainha Mas a prainha tava lotada O trânsito da prainha tava insuportável Olha isso aqui Arraial do Cabo É o seguinte Eu recomendo pra vocês chegarem aqui Sete horas da manhã Oito horas da manhã Olha isso aqui Sábado Eu rodei Arraial do Cabo Quase inteira Pra poder achar vaga Consegui achar vaga Dando sorte Que uma pessoa tirou o carro Eu estacionei Porque Já quase no escurecer já O pessoal parece que não vai embora Olha a quantidade de carro Tem galera saindo aqui Mas tem muita gente ainda chegando Então é É complexo E é uma cidade Com as ruas curtas Estreitas Estreitas Então pra você estacionar É bem complicado mesmo Então venham cedo Eu preferi vir agora no fim da tarde Achando que ia ser como de manhã É ser tranquilo E não tá tranquilo não Tá complicado São cinco e vinte da tarde Aqui ó Restaurantezinha O preço das coisinhas Só pra vocês verem Janeiro de dois mil e de quatro Ó Aí Um dos restaurantes Tem Vários restaurantes aqui E tá tendo um evento Aqui Tá tendo um evento Se eu não me engano De luta Eu não sei se é UFC Aí botaram Tem banheirinho aqui É banheiro químico E ali de fato Tá tendo um evento ali ó Acho que era evento de UFC Vamos ali ver o evento Aí tendo aqui jogo de futebol Parece ser um torneio também ó E ali é porrada aí Minha filha e meu filho aí Tirando ontem já aqui na praia E a porradaria Olha lá Se a marretada pega já era Deixa eu ir mais pertinho ali ó Eita Eita Tá trabalhando quatro Minha filha Agora Eita 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 Terminou o round galera Vai sair quem ganha Mas não entendi nada Cheguei aqui agora galera Eu não sei Não é final não Que depois vai ter outra luta Vamos ver que eu fui ganador Foi declarado campeão Foi declarado campeão Póler vermelho Uh campeão Campeão Esse rapaz que tá aqui Esse rapaz que tá aqui é o tal de André Jogador do futebol atacante Que jogou no Vasco Ele é de Cabo Free E aqui tá rolando aqui ó Futebol Tempo pra descansa aqui Aí ó André aí ó Show Seguindo aqui Vou parar aqui com a família Aqui é vôlei Aí muito maneiro gente Praia Grande é um luxo Arraial do Cabo Eu não me canso de falar né Sobre essa região toda nossa aqui Cabo Freeboos Arraial É incrível Aí O sol ainda tá ali Mas tem muita nuvem Talvez não dê nem pra ver o pôr do sol Aqui o pessoal jogando altinha Mas de com vôlei aí ó Que beleza Aí Meu filhão aí ó Vou dar um pulinho ali em cima Na estátua da Flávia Alessandra Ali em cima No meio da tela ali Onde tem o telhadinho Ali ó A estátua dela fica ali naquele lugar Vou lá hein Antes de ir lá pra estátua da Flavinha Alessandra Família vai se instalar aqui ó Já tamo botando as cadeiras aqui Eu vou ali na água Olha isso gente Olha esse paraíso gente E eu vou botar o pé na água Pra vocês verem Verem e ouvirem Da minha boca Como está a água Vamos lá Vamos lá calma aí Deixa eu chegar Bem Tem bastante gente na água A fama dessa água aqui Ó Chegou no meu pé É Pô galera Tô surpreendido Tô surpreendido mesmo Tô surpreso Vamos dizer assim Olha o que que tem de gente na água Eu cheguei aqui Já falei com a esposa Eu falei Não vou entrar mesmo Essa água é muito gelada Eu ainda ia fazer uma brincadeira assim Eu falo Gente A água tá gostosinha Mas tá gostosinha pra pinguim Eu ainda ia falar isso Mas fala você aqui Tá nada Tá nada Tá nada Tá gostosinha É verdade Quer dizer Às vezes não Aí Então A água tá uma delícia Gente A água tá uma delícia Olha isso Gostosinha galera Tá muito gostosa Sério mesmo Sem brincadeira Vocês podem ver A quantidade de pessoas Que estão na água Você já Já identifica Como que ela tá Se ela tivesse gelada Como costuma ser Tinha quase ninguém Mas tá muito boa Vamos lá Vou dar um pulinho Lá em cima também Vou filmar pra vocês Lá de cima a praia Então Cheguei na Flavinha galera Flavinha Que delícia De Flavinha Meu Deus do céu Ela não cansa Gente Ela tá aqui há anos Tá aqui em pézinha Que ela falou Vou esperar o Roberto chegar Aí ó Vai Flavinha É luxo Valeu a raiva do carro Galera Isso aqui é maravilhoso Tamo junto Então Brincadeiras à parte Olha isso Olha isso Olha o visual Olha aqui Que isso O pessoal não quer ir embora não Galera Aí o tempo fechado Galera tá que tal O solzinho ali Sensacional hein Agora eu vou lá em cima O cara com paramotor Tá fazendo altas manobras Galera Olha isso Altas manobras Ele veio desde aqui de cima Tem um outro Tem um outro vindo lá Olha lá Um outro vindo Olha lá Perdi resolução na imagem Mas Tentei pegar a manobra Pra vocês Olha que visual Visto daqui hein Dei só uma subidinha Estátua da Flávia Alessandra Fica aqui ó Só o visual daqui Agora eu vou andar pra cá Aqui ó Cabine dos guarda-vidas aqui Eu vou ali pra cima Se liga agora Nesse espetáculo Não é isso aqui não É isso aqui ó Olha isso gente Caramba Mas presencialmente É muito mais lindo Tem uma mancha aqui Escura na água É um navio chamado Embetiba Esse navio naufragou aqui Em 1821 1822 Por aí Ele meio que pegou Uma neblina Aí ancorou aqui E encalhou Acho que se eu não me engano Ele ia pra Campos E essa daqui É a maior praia do Rio de Janeiro Acho que a extensão dela É mais ou menos 49 quilômetros Ela percorre toda essa área aqui Arraial do Cabo Monte Alto Figueira Vai embora Vai lá pra Sacoarema Maior praia do estado Do Rio de Janeiro É aí ó Essa lindeza E a lindeza começa daqui E vai embora Que beleza mesmo Show Vou continuar a caminhada pra lá Vou lá em cima Acima do deck dos pescadores Deque dos pescadores ali Eu vou ficar lá em cima Chamada janela do paraíso Chegando em mais um visual aqui Da praia grande Olha que coisa linda A única coisa que está estragando Essa vista aqui sou eu Porque Olha o paraíso aqui ó Olha aí Agora olha a caroça feia aqui Tem jeito não galera Ó Que realce Olha essa água aí Que luxo galera É só arraial do cabo Região dos lagos Que tu vê isso daqui ó É por isso que eu digo Quem vem ganha Quem não vem perde E perde fez galera Vem pra cá Vem ser feliz Vem pra raial do cabo Vem pra cá neném Vem pra cá Olha isso Mais uma vez Olha lá o clarão do sol Lá no fundo Espetacular Aí Junto com o mineiro O cara que mais passeou Na região dos lagos Não tem ninguém Que passeou mais do que ele Aqui esses últimos dias O cara rodou busos Em um dia só Rodou busos quase inteira Hoje a raial do cabo Tá desde cedo Que o Roberto Mendes Tá levando ele Para os melhores lugares Melhor guia turístico Daqui da região Roberto Mendes Show Top É galera Aí Se você quiser Olha isso hein Se você quiser que eu vire Guia turístico daqui Põe nos comentários aí Roberto Mendes Cara você vai ser top Se eu fizer esse passeio contigo aí Eu vou rir De me acabar Vou morrer de rir Vai ser muito bom Pensou eu trabalhar aqui De guia turístico Olha que Brinquei agora Mas o negócio Será que pode virar sério hein Deixa nos comentários aí Se você faria Um passeio aqui com Se eu fosse Um guia turístico aqui Põe nos comentários Não esquece E se você não é inscrito Chegou até agora Nesse vídeo longo demais E não se inscreveu Para com isso Para com isso Eu não estou acreditando Que você ainda não se inscreveu Só pode estar Lelé da Cuca Se inscreve É dar essa força Para o Roberto Mendes Vão vir muito mais imagens Aí decorrer Até papai do céu Me chamar Você vai se cansar Você vai se cansar Ou não vai se cansar De ver Depende Se você gosta de mim Ou não Você vai se esbaldar Com os meus vídeos No Youtube É luxo Praia Grande Arraial do Cabo É um espetáculo Eu vou fazendo Eu vou fazendo Eu vou fazendo Pequenos cortes Mas vou deixando Você esclarecido De tudo Tintim por Tintim Antes de chegar ali Aquela parte lá Da janela do paraíso Tem essa escadaria Você pode descer nela E chegar lá no cantinho Da praia grande Vou mostrar por aqui As meninas estão descendo ali Olha o visual Eu estou aqui no barranco Beleza? Só para dar um giro Aqui para vocês As meninas ali na escada Tirando foto Você desce por aqui Já sai lá embaixo Olha lá A criançada Brincando Não é boia não galera Aquele colchão inflável Isso é mó barato É maneiro Tem gente que compra muito Colchão inflável Para fazer de boia na praia É uma dica Para vocês aí também Olha lá Deque dos pescadores Ali embaixo Aí sai dali Olha isso Olha esse ângulo De visual Repetindo hein Quando você está aqui É mil vezes mais bonito Do que na imagem Aí Destino é lá Cada ângulo que eu paro É lindo gente E aí se eu for ficar filmando tudo Tudo Vocês vão ficar Maravilhados Pensaram que eu ia falar Cansados né De assistir essa vista É ruim Vocês ficam cada vez mais maravilhados Assim como eu estou E olha que eu conheço isso aqui Praticamente com a palma da minha mão Olha a tonalidade da água Transparência com aquele verde esmeralda Só que o caminho aqui Ele está meio complicado Está cheio de parte quebrada Tem que tomar bastante cuidado Para vir para cá Olha mais perto ainda do deck dos pescadores Aqui tem uma prainha aqui embaixo Chamada prainha do pesqueiro Olha lá onde aquele pessoal ali embaixo está Praia do pesqueiro A maré está até um pouquinho mais alta ali Mas tem dia que ela deixa a faixa de areia aqui Dá para as pessoas ficarem Top hein E com a maré baixa Dá para você atravessar aqui Dá para você sair lá Na beira da praia Dá para ir nadando também Se você tiver coragem dá para ir nadando Aí vamos lá Vamos para lá hein Essa daqui é uma estrutura da antiga empresa Chamada Alcalis Ficou aqui só ruínas Ficaram né Só ruínas para o lado de cá E aqui nessa ruína Feia para falar a verdade Nessa ruína aqui Olha até aqueles pescadores ali embaixo Um lugar bem sujo Cheiro de urina E aí tem a janela Que eles falam que é a janela Do paraíso galera Tanto do lado de cá Ilha do francês ali E tem para o lado de cá também Olha que espetáculo Só que o lugar bem feio E cheiro de urina branca Então tem vários pontos aqui Que você pode tirar foto Poroto né Você pode Olha lá Acho que se eu não me engano o nome ali É ponta da cabeça Daquela pedra ali Vamos lá E aqui Eu só chamo Se eu não me engano Acho que é escada do céu Aqui ó Porque tu caiu aqui Tu morre Já era Vai para o céu né Tô brincando Mas acho que o nome é esse mesmo Essa escada que leva Até lá embaixo Tem gente que tira a foto aqui Tira a foto aqui Por trás Deixa eu descer aqui Eu não quero ir lá embaixo Mas aqui para baixo Aqui Tem um buraco Aí a pessoa fotógrafa Fica lá de dentro Se quiser contratar serviço de fotografia Casal viking Como eu já falei As pessoas ficam posicionadas aqui Na escada aqui E aí pega o visual todo para lá Por isso que eles dizem Que é a escada do céu Pega o visual do céu dali E aqui essa escadinha aqui Que quem tiver labirintite Não aconselho virem Não tem nada de corrimão É bem perigoso Olha lá Espetacular Agora eu vou seguir Aquela trilhazinha para lá Vou sair em uma outra pontinha lá Que dá para ver a pedra do A ilha do francês A janela do paraíso ali Você segue uma trilhazinha Que sai aqui Vamos lá Aqui é um dos melhores pontos No mês de junho, julho, agosto, setembro Para você ver as baleias Um dos melhores lugares que tem aqui O outro é lá em cima também Dos melhores que tem Porque tem acesso com facilidade Lá também é bom Na janela do paraíso Só que aqui Você fica de frente para elas Ali Você vai ali para a ponta Vou chegar lá na pontinha E vou abrir a imagem para vocês verem Chegando aqui De frente para a ilha do francês Esse aqui é o mirante Que dá Boa tarde Tudo bem? Aqui é o mirante Que dá Diretamente Virado para a ilha E aqui que acontece o espetáculo A dança das baleias Gente Tudo aqui Tem pedras aqui embaixo Tem pescadores lá Eu não sei se a ponta da cabeça é por aqui Não, acho que é lá mesmo Mas tem algum acesso por aqui Tem pescadores ali embaixo Olha o visual Gente Não é brincadeira não Olha isso Olha lá o sol se pondo lá no fundo O espetáculo O espetáculo da terra Olha ao lado de cá Olha aí Agora vou lá para cima Vou filmar lá de cima para cá É o túnel do morro O Roberto está subindo aí Está subidinho Suave Suave Olha O espetáculo Olha Show Chegando Está chegando Pertinho Chegar o toco aí Do morro Epa, devagar Devagar, Robertão Pensa no cara corajoso aí Descalço Mais de 200 metros subindo o morro Olha que espetáculo Não é mole não, galera É, tem que ter disposição Tem que ter boigo Cheio de pedra Está calçado não Aí é a distância que a gente percorreu Olha aí Pessoal lá embaixo Está nem para ver direito Show não é Aí, onde olha Vem ver a cidade toda de Arraial Descalço ao vivo Aqui no topo, galera Onde ficam aqui os sentinelas Esses sentinelas aqui Eles ficam aqui em cima de manhã Os pescadores quando jogam a rede lá Eles ficam daqui Orientando os pescadores de onde estão os cardumes E aí, olha esse visual daqui de cima É o que eu falei Um dos pontos até mais bonitos E melhores para ver Tudo Olha a cidade de Arraial do Cabo ali no fundo Olha lá Olha isso Espetacular Cabo frio para lá A prainha fica aqui para trás Praia dos Anjos Pontal da Atalaia As prainhas de Pontal da Atalaia ficam para lá Praia do Ilha do Farol ali para trás Caraca O cara é maluco mesmo, rapaz É doido, viu Não, olha o cara que está andando de moto Para a gente descalço é ruim Imagina para o cara que está de moto De duas rodas Doido não Louco consciente Aí, olha Louco consciente De Pontal da Atalaia Cara, dá para ir, mas não de moto Ele já está na escada e tal Não, para mim tinha vindo de lá Não, não Vim pela cara aqui Ah, vem pela cara Caraca, aí é Tem que ter habilidade, gente Não vem assim não Que é furada Só para quem sabe Senão vai se machucar aqui Se não tiver as manhas É, não entra Não entra que o resgate vai ficar difícil O resgate vai ficar difícil O helicóptero Aí Mas olha a imagem Olha que show Aí Olha isso Show de bola Muito top E aqui é chamado de calha Tá, gente Aqui é chamado de calha Aqui embaixo Esse caminho que eu vim E tem o caminho que leva Atrás aqui para cima Dá até para vir de moto O rapaz veio de moto Aqui para cima Ali Vamos ali perto da moto Vou te mostrar o visual Daqui de cima Para onde eu estava Olha o que eu subi Eu estou descalço Não aconselho Qualquer um subir aqui Porque é íngreme Tem muita pedra E eu que ainda vim descalço Eu gosto de fazer trilha descalço Mas ali tem muita pedra pontuda E aí torna a trilha mais complicada Machuca o pé para caramba E levei até um escorregão de leve ali Mas me equilibrei Bem íngreme Esse caminhozinho aqui Mas olha o visual É totalmente compensatório Você vira aqui Imagina Se eu moro aqui Praticamente todo dia Eu viria aqui para contemplar isso É o ponto também mais alto Para você Ver o pôr do sol Olha lá E como eu falei As baleias estão tudo por aqui Toda essa região Vem para cá Quando tiver época de baleia Nesse ano Junho, julho, agosto Pode pegar esse caminho E vir para cá Que você vai agradecer Depois vai vir no meu canal E falar Roberto Assisti o teu vídeo O dia real do cabo Me ajudou muito Realmente eu vi as baleias Lindamente Só que lá você vê Ainda mais perto Naquela pontinha lá Ali é o O Ápice Do visual Mas aqui você vê tudo Praticamente a raial inteira Monte Alto e aí voltando aqui muita pedra que eu já sou maluco mesmo sou igual cabrito eu ando nas pedras e ando às vezes até rápido e realmente pensa rápido onde eu vou pisar aqui ó vamos aqui é que tinha uma menina que já saiu estava sentadinha aqui imagina aí meu brother muito maneiro na parte veio da moto aí fala aí do reino do reino guia turística e turística do rino do rino e guia turística raro do carro aí show valeu aí caracas colacho por um canso de ver essa imagem aqui brincadeira não top demais a tartaruga lá em baixa daí vocês não vão ver no vídeo 22 tartarugas caraca duas nada tem mais ali ó mas três aqui duas lá aqui não é à toa é que a capital do mergulho né aqui é é do lado de cá é do lado de lá praia do forno praia do a prainha é a graça linha tudo a praia do pontal a praia do pontal como eu filmei ainda agora também cheio de tartaruga beirando as pedras ali cara é luxo demais por top top aí como ele disse aqui eu tinha falado anteriormente maior praia do rio de janeiro show galera a empresa álcaris lá ó que ela que comandava toda essa parte aqui aqui da bomba da bomba que vai puxar lá para a empresa mas já falei já tem muitos anos já mas estamos juntos galera já volto a raio do cabo espetáculo vamos que vamos estamos juntos espetáculo olha que coisa linda coisa da natureza é isso menino que cena que espetáculo aí não não a raiz vai encerrar com chave de ouro entendeu maravilhosa vai encerrar com chave de ouro ó ó olha curte só um amigo lá em cima o motoqueiro lá maluco lá lá mas sim lá o motoqueiro maluco é sinistro o cara é maluco viu mas aqui é aí show show que espetáculo aí o cacto cabeça branca aqui ó ó ó que imagem ó parece até um cabelo da Barbie aí ó show aí ó esse cacto é exclusivo aqui da região dos lagos ó aí parece cabelo então vamos encerrar por hoje aqui espetáculo de vídeo aí de paraíso ó único a visão única vídeo único aqui ó você vem aqui tem uma visão única não tem outra não e é é o nosso país aí maravilhoso aí Brasil ó Deus é maravilhoso Deus é maravilhoso demais gente Deus é brasileiro ó aí cara a gente aqui no Brasil Brasil no nosso quintal de casa gente uma maravilha dessa para quê que você para quê que você quer ir para o exterior cara se você tem isso aqui não tem o quintal gente olha isso espetáculo olha aí a raca que coisa linda menino a mais alguns segundos a gente vão pegar ele escondendo esse ponto de né depois vai mandar esse vídeo nesse lindo pôr-do-sol eu vou encerrando esse vídeo longo mas eu espero que vocês tenham gostado olha que espetáculo os pôles de sol mais famosos do mundo é aqui em raio do cabo ao espetáculo é muita gente isso aqui é vira um evento um evento isso aqui é luxo aí é incrível gente que honra que satisfação está aqui presenciando essa maravilha da terra agradecendo a vocês espero que tenham gostado um beijo no coração valeu falou tchau e fui galera fui e aí e aí tchau sol que luxo galera que dia ilha magnífico que visual espetacular uma das coisas mais lindas que meus olhos presenciaram nos últimos anos não vou dizer minha vida inteira que eu já presenciei também pôr do sol na ilha lá nos lençóis maranhenses também lindo demais mas esse daqui também é de fato é exuberante sol já se pois ali o que está agora ali é só o clarão que espetáculo gente esse aqui é um pós-crédito momento aqui que eu tive que voltar não tive como olha aí show demais show espetáculo e aí e aí e aí